Caraca, mano, na moral, já tô irritado aqui, mano, cês me irritam, mano, nossa, cês são muito burro, mano, caraca, mano, meu Deus, mano, quantas vezes eu vou falar, mano, modo avião é o caralho, mano, vai tomar no cu, porra, de modo avião, enfio o avião no cu, mano, que modo avião, que mano, já tá no modo avião sempre, essa porra, mano. Caralho, mano, não é a porra do modo avião, não é o modo carro, modo cu, não é nada disso não, mano, caralho, mano, é o negócio de reiniciar o jogo, o jogo tá bugado, mano, o jogo, o jogo, o jogo, porra, que modo avião o que, mano? Caralho, mano, toda hora dá um lag, vocês falam, liga o modo avião aí, vai se fuder, mano.